Esta é uma das orações mais poderosas para que você consiga atrair dinheiro rapidamente em sua vida. Eu sou o Mago Murilo, sejam todos muito bem vindos, e aqui eu quero que vocês participem do canal. Escreva aqui nos comentários, Cipriano, entregue o dinheiro que eu mereço, para que a gente possa criar uma corrente muito poderosa nesta oração. Se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo e veja nossos livros de orações aqui no link abaixo. A única coisa que eu recomendo nesta oração é que você escute dormindo, porque ela entra no teu subconsciente e vai trabalhar as energias dentro de você no seu inconsciente, e é por isso que é fundamental fazer isso todas as noites, escutando esta oração. Agora eu quero que vocês fechem seus olhos, mentalize tudo de bom, esqueça seus problemas, as suas dores, porque São Cipriano vai abrir os seus caminhos nesse exato momento. Assim que você se sentir pronto, pode dar início à oração. Ó, grandioso Santo Cipriano, reverenciado como um mago sagrado de força e proteção incomparáveis, que em vida dominou os mais profundos mistérios, segredos ocultos e as forças invisíveis da natureza. Venho até-te com um coração repleto de esperança e desespero, implorando pela tua divina intercessão neste momento de profunda necessidade, onde as sombras das dívidas me cercam e a angústia financeira ameaça a paz do meu lar. Clamo pela tua ajuda celestial para encontrar a luz da prosperidade e uma saída do labirinto das obrigações que me aprisionam. Ó poderoso ermitão, que para a tua conversão te tornaste um farol de fé e milagres, peço que estendas tua generosa mão em minha direção, guiando-me pelo caminho da abundância e do equilíbrio financeiro. Que tua ancestral sabedoria inspire-me a tomar decisões sábias, a encontrar oportunidades para multiplicar meus recursos e ageri-los com sabedoria. Invoco tua presença, Santo Cipriano, para que envolvas minha vida com um manto de milagres, trazendo o dinheiro necessário para quitar todas as minhas dívidas e satisfazer minhas necessidades. Rogo para que as portas da fortuna se abram para mim, surpreendendo-me com justiça e rapidez. Que cada passo seja acompanhado pela tua bênção, transformando obstáculos em oportunidades e escassez em abundância. Imploro, ó sábio patrono, que afastes de mim e de minha família a escassez de energia, a inveja ou o desconforto financeiro. Que tua luz dissipe as trevas da incerteza e que, sob tua proteção, possamos caminhar com segurança rumo à estabilidade e ao bem-estar material. Que as correntes das dívidas sejam quebradas e os laços da insuficiência desfeitos. Que cada empreendimento seja coroado de sucesso, graças à tua influência celestial. São Cipriano, sábio administrador dos bens que a providência me conceder, que eu saiba compartilhar generosamente com os necessitados e reconhecerem cada gesto de dar um passo em direção à multiplicação das minhas bênçãos. Que a gratidão e a generosidade sejam as chaves que abram todas as portas da prosperidade em minha vida. Que minha oração seja ouvida e que, através da tua intercessão, eu possa testemunhar o poder da fé e do milagre em minha vida financeira. Comprometo-me a propagar teu nome e tua bondade, reconhecendo em cada avanço um sinal da tua graça infinita. Salmo 41 No dia da adversidade, o Senhor o livrará, o Senhor o guardará e o manterá vivo. Ele será feliz na terra. Não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará sobre o leito da enfermidade. Na sua doença, ele transformará o seu leito. Eu disse, Senhor, tem piedade de mim, cura a minha alma, pois pequei contra ti. Meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando ele vai morrer e o nome dele perecer. Se alguém vem me visitar, fala falsidades. O seu coração amontou a maldade e, quando sai, espalha calúnias. Todos os que me odeiam sussurram juntos contra mim. Eles imaginam o pior para mim, dizendo, um mal fatal o apanhou. Ele está deitado e não vai se levantar. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, aquele que comeu do meu pão, levantou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim, levanta-me, para que eu lhes retribua. Por isso, tu me preservas a integridade e me colocas na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém, amém. Ó Divino, que atentas para as necessidades de teus filhos e acores suas súplicas com compaixão e amor. Venho diante de ti inspirado pela fé que São Cipriano demonstrou em seu caminho, em busca de tua misericórdia e ajuda para que a prosperidade flua em minha vida e as dívidas que me afligem se dissipem. Clamo por alívio e bênçãos, erguendo minha voz para que me guis por caminhos de abundância e sabedoria financeira, abrindo portas para oportunidades e trazendo sustento e estabilidade tão almejados. Que tua luz ilumine meus passos, para que eu possa caminhar com integridade e prudência, evitando as armadilhas da escassez e do desespero. Ensina-me a lidar com responsabilidade pelos recursos que me concedeste, multiplicando não só para meu benefício, mas também para ajudar aqueles em necessidade, refletindo assim a tua generosidade e amor. Peço que tua sabedoria me cerque, para que cada decisão financeira seja tomada com discernimento e que o trabalho das minhas mãos seja frutífero. Sob tua proteção, posso superar as adversidades e testemunhar a tua providência em todos os aspectos da minha vida. Em gratidão e agradecimento pelo que devo receber, comprometo-me a compartilhar as bênçãos e ser um reflexo do teu amor e generosidade para com outros. Que minha vida seja um testemunho da tua bondade e um canal através do qual fluam tuas bênçãos. Amon, abro meu coração e minha vida para a abundância infinita do universo. A cada dia, estou mais próximo de pagar todas as minhas dívidas. O dinheiro flui para mim de formas esperadas e inesperadas. Sou um imã para a prosperidade financeira. Cada ação que realizo gera riqueza e abundância. Estou livre de preocupações financeiras porque confio na minha capacidade para gerar prosperidade. Minha riqueza me permite expressar minha criatividade e recursos. Meu patrimônio está crescendo exponencialmente. Mereço e aceito abundância financeira em minha vida. Agora, cada centavo que gasto ou invisto volta para mim multiplicado. Sou grato pela estabilidade financeira que está a caminho. Minhas dívidas estão sendo resolvidas rapidamente e com facilidade. Atrai oportunidades lucrativas que aumentam minha riqueza. Minha prosperidade é ilimitada, assim como minha capacidade de criar. Corajosamente, transformo obstáculos financeiros em oportunidades de crescimento. A energia do dinheiro flui livremente através de mim, trazendo abundância para minha vida. Sou digno de uma vida livre de dívidas e cheia de prosperidade. Meu compromisso com a saúde financeira melhora minha qualidade de vida. Ponto, liberto-me de crenças limitantes sobre o dinheiro e abraço a abundância. Estou constantemente expandindo minha consciência de prosperidade. A riqueza me permite dar generosamente e ajudar outros. Sou resiliente e capaz de superar qualquer desafio financeiro. Refleto a clareza e a paz de espírito que colho. Celebro cada vitória financeira, não importa quão pequena seja. Meus investimentos e empreendimentos prosperam sob meu gerenciamento. Atraio consultores financeiros sábios e trabalho confiável, é reconhecido e bem remunerado. A abundância flui para minha vida de fontes conhecidas e surpreendentes. Administro minha riqueza com sabedoria e gratidão. A prosperidade em minha vida aumenta minha capacidade de contribuir para o mundo. Sou um exemplo de sucesso financeiro e generosidade. Minha intuição me guia para decisões financeiras. Estou alinhado com a energia da riqueza e do sucesso. Todos os dias, minha confiança financeira cresce. Minha gratidão se expande, atraio mais abundância para minha vida. Mereço um fluxo constante de renda e prosperidade. A liberdade financeira é uma realidade em minha vida. Estou aberto a receber riqueza de todas as maneiras. Próspero em todas as áreas da minha vida, incluindo finanças. Minha jornada financeira é uma expressão de amor próprio e respeito ao divino e infinito universo, fonte de toda abundância e prosperidade. Com humildade e fé, aproximo-me de ti neste momento sagrado, após afirmar os decretos inspirados pela sabedoria e poder de Santo Cipriano. De coração aberto e alma cheia de esperança, peço que minhas palavras sejam ouvidas e que as energias de riqueza e abundância fluam livremente em minha vida. Que todo decreto pronunciado seja selado com tua bênção divina, transformando-se em chaves que abrem portas para novas oportunidades, riqueza inesperada e realização de todos os meus sonhos financeiros. Com a intercessão de Santo Cipriano, que meu caminho seja iluminado por tua luz, guiando-me em direção à liberdade financeira e à capacidade de pagar todas as minhas dívidas. Concede-me, ó divino, a sabedoria para administrar com cautela os recursos que chegam a mim, investir com inteligência e generosidade e compartilhar minha abundância com aqueles que necessitam. Que este fluxo de dinheiro em minha vida seja um veículo de bênçãos não apenas para mim, mas também para o mundo ao meu redor. Peço que cada palavra de fé e cada pensamento positivo se tornem sementes que plantam no solo do universo, crescendo e florescendo em manifestações concretas de abundância e prosperidade. Que minha confiança em tua generosidade infinita seja a base que constrói minha segurança financeira. Que a proteção e o poder de São Cipriano me envolvam, afastando toda energia negativa que possa atrapalhar meu progresso financeiro. Que seu manto me proteja de adversidades e seu silêncio me guie através dos desafios, sempre em direção ao sucesso e realização. Agradeço desde já por todas as bênçãos que estão a caminho, pelas dívidas que serão saudadas e pela prosperidade que fluirá para minha vida. Com gratidão e fé inabalável, comprometo-me a usar essas bênçãos para um bem maior. Querido Santo, raiz emergindo das sombras da necessidade, em tempos de angústia, procuro fervorosamente tua santa intercessão, ansiando por um futuro onde a abundância seja minha eterna companheira neste caminho marcado por dívidas e deficiências. Imploro por sua orientação divina para me conduzir a um estado de clareza e solução, coberto por sua proteção celestial. Que a prosperidade encontre morada em meu coração e em minha casa, fluindo serena e infinitamente. Desejo que a riqueza flua para mim naturalmente, livre de obstáculos, abrindo diante de mim as portas do sucesso e do bem-estar, dissipando a escassez e o medo. Que cada palavra desta oração semear as sementes da abundância, removendo todos os vestígios de sofrimento. Invoco agora seu imenso poder e força, ó São Cipriano, para que a prosperidade reine e minha alma encontre serenidade. Conceda-me, venerável Santo, a prudência para administrar com gratidão e sabedoria os dons que receberei de ti. Que o espírito de gratidão ilumine cada um dos meus passos e que o ato de compartilhar defina minha existência. Que minha vida financeira renasça sob seu olhar benevolente, enchendo de beleza e alegria. Coloco minha confiança e meu destino em suas mãos, São Cipriano. Entrego-me completamente, desejando uma existência livre de dívidas e cheia de prosperidade. Ó grande Santo Cipriano, reverenciado mago sagrado de força e proteção incomparáveis, que em vida dominou a maioria dos mistérios, segredos ocultos e as forças ocultas da natureza. Venho até você com um coração cheio de esperança e desespero, implorando por sua intercessão divina neste momento de profunda necessidade, onde as sombras das dívidas me cercam e a angústia financeira ameaça a paz de minha casa. Clamo por sua ajuda, luz celestial da prosperidade, para sair do labirinto de obrigações que me aprisiona. Ó poderoso ermitão, para sua conversão, você se tornou um farol de fé e milagres. Peço que estenda a mão generosa em minha direção, guiando-me pelo caminho da abundância e equilíbrio financeiro. Que sua sabedoria ancestral inspire decisões sábias, encontre oportunidades para multiplicar meus recursos e gerenciá-los com sabedoria. Invoco sua presença, Santo Cipriano, para que envolva minha vida em um manto de milagres, ganhando o dinheiro necessário para pagar todas as minhas dívidas e satisfazer mais minhas necessidades. Que a pressa chegue até mim, surpreendente e justa, que as portas da fortuna se abrem e que cada passo seja acompanhado por sua bênção, transformando obstáculos em oportunidades e escassez em abundância. Te imploro, ó sábio patrono, que mantenha afastadas de mim e de minha família a escassez de energia e a inveja financeira. Que sua luz dissipe a escuridão da incerteza e, sob sua proteção, possa caminhar com segurança em direção à estabilidade e ao bem-estar material. Que as cadeias das dívidas sejam quebradas e os laços da insuficiência desfeitos, e que cada empreendimento iniciado seja coroado de sucesso graças à sua influência celestial. Ensina-me, São Cipriano, a ser um sábio administrador dos bens que a divina providência me conceder, compartilhando generosamente com os necessitados e reconhecendo que cada gesto de bondade é um passo em direção à multiplicação das minhas bênçãos. Que a gratidão e a generosidade sejam as chaves que abrem todas as portas da prosperidade em minha vida. Finalmente, imploro que minha oração seja ouvida e que, através de sua intercessão, eu possa testemunhar o poder da fé e dos milagres em minha vida financeira. Estou empenhado em propagar seu nome e sua bondade, reconhecendo em cada avanço um sinal de sua graça infinita. Emma, Salmo 41, bem-aventurado aquele que cuida do pobre, o livrará no dia mau. Senhor, o Senhor o guardará e lhe dará vida para ser feliz na terra. Não o entregará à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito de dor em sua doença. Transformar a sua prostracal. Eu disse, ó Senhor, tenha misericórdia de mim, cure minha alma, pois pequei contra ti. Meus inimigos falam mal de mim e perguntam quando vou morrer e perecer. Se alguém vier me ver, fala mentira. Seu coração acumula iniquidade para si e sai. Reunidos, murmuram contra mim todos aqueles que me odeiam. Conspiram contra mim para o mal. Algo abominável foi derramado. Quem caiu na cama não sabe se dele voltará para levantar. Até mesmo meu amigo íntimo, em quem confiei e quem comeu do meu pão, se levantou contra mim. Mas você, ó Senhor, tenha piedade de mim, faça-me levantar e eu lhes darei o merecido. Nisso eu saberei que você agradou, que meu inimigo não cante vitórias sobre mim, pois na minha integridade tem me apoiado e você me faz ficar diante de você para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Assim eu decreto, assim eu profetizo, em nome de São Cipriano e meu Senhor Jesus Cristo. Emma